A gordura da picanha é sagrada, meu rapaz. Tramontina, respeito pelo churrasco. Tramontina, por favor, faça mais comerciais como este. Adorei, cara, adorei, cara, é sensacional, bicho. Pega, bota lá um cara de chapéu, tipo um cowboy, barbudão, rústico, aquela coisa mais conservadora, aquela coisa bruta. Mestre do churrasco. Quer coisa mais conservadora e tradicional do que isso? Tramontina tá de parabéns, velho. Enquanto o homo, avon, veja, globo, fica fazendo notícias tendenciosas, fica fazendo notícias escrotas, fazendo anúncios, que não sei o que, atenção, não chama sua filha de princesa, que não sei o que, o seu filho merece brincar de boneca e tal, e tal. A Globo fica defendendo o museu de homem nu, os atores da Globo também, aquele bambando de retardados, que ficam sugando o nosso dinheiro na lei Rouanet, né, fica lá sugando o nosso dinheiro. E fala, não, tampando os olhos, que não sei o que, não há censura, que tal, 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 não, desvendando os olhos, né, no caso. Não há censura, que não sei o que, tal, tal, aquela palestrada, Caetano Veloso, o quarentão, que desflorou a menina de 13 anos, que já tá processando todo mundo por causa disso aí, cara. Tô com medo até de ser processado agora, mas não, meu canal é pequeno, também não dá nada, não. Enfim, Tramontina, isso sim é um comercial, cara. Isso sim é um comercial de se ver, de você olhar pra isso aí, um comercial bom, isso aí você, ó, tá de parabéns, pode fazer, entendeu? Sem apelação, cara, que respeita a família, entendeu? Não é porque é churrasco, não é porque tem um senhor lá, um mestre do churrasco, é porque não desrespeita a família. É porque não emprega nada, não impõe nada sobre a sua família. Não te deixa sem opção, como você tem que fazer isso e acabou, igual o comercial da Omo. Sua filha tem que brincar de carrinho, seu filho tem que brincar de boneca e acabou. Se o seu filho quiser botar um vestido de princesa, acabou, você não tem o que falar nada. É um comercial que não impõe nada, simplesmente é um comercial. É um comercial, entendeu? Simplesmente isso. Não fique com esse mimimi, nem sei o que, em cima do muro, já não pega e faz o negócio e acabou. É isso aí, entendeu? Isso é um bom comercial, entendeu? Isso é um comercial raiz. Não é essas palhaçadas de Omo, Avon, Veja, Datafolha. Não são essas palhaçadas, não, cara. Isso sim é um comercial. Tramontina está de parabéns por representar a família brasileira. Porque a família brasileira sabe o que é bom para ela, entendeu? Tanto que você viu notícias aí de supermercados colocando produtos da Omo em liquidação, porque ninguém está comprando. Se ninguém está comprando, não vai ficar lá, estocado lá. O pessoal prefere comprar material de segunda linha, entendeu? Do que comprar um material da Omo. E assim vai ser. Avon nem se fala em tantos perfumes importados aí melhores do que Avon. Tem gente que usa Avon por falta de conhecimento, por ser barato e tal. Ou, sei lá, a vizinha está vendendo Avon, vai lá e compra lá e tal. Passa a comprar Jiquiti, pô. Compra Jiquiti, larga Avon de lado e compra Jiquiti. Bem melhor do que Avon. Entendeu? Compra Jiquiti. Tá aí, ó. Apareceu um comercial da Jiquiti aqui assim, ó. Entendeu? Compra um da Jiquiti. Acabou. Agora, a Tramontina está de parabéns. Continue assim, Tramontina.